Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 22 de julho, sábado. Hoje é dia de Santa Maria Madalena, discípula de Jesus. Maria Madalena é uma santa que acabou ali sendo muito confundida com outras Marias, como a mulher que tinha ali tantos maridos. Mas aqui nós estamos falando daquela que foi curada, aqui nós estamos falando daquela que esteve aos pés de Jesus ao lado da sua mãe. Então vamos lá, vamos ouvir a passagem do Evangelho de hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O padre não falou, mas o evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos 1, 2, 11 a 18. A palavra de hoje, então, vem apresentar que Maria Madalena é essa que nós estamos falando. Perdão. E Maria Madalena? Maria Madalena é aquela que ao conhecer Jesus, aquela que ao ser curada por Jesus, ela se torna discípula, ela se encanta com essa missão e ela caminha com Jesus. Em Maria Madalena nós somos convidados a olhar como que nós também, a partir do momento que nós recebemos as bênçãos, as graças, os milagres, como que nós somos convidados a viver o pós? Ela vive um pós onde ela deixa a sua vida para seguir Jesus, para fazer parte desta obra. É lógico que... Perdão. Me perdoa. Hoje eu estou com a garganta um pouco raspando, mas não... Vai passar daqui a pouquinho. Mas o que eu fiquei pensando é que nós não precisamos deixar tudo, mas a capacidade de incluir as coisas de Deus na nossa vida. A capacidade de incluir Deus na nossa história, no nosso dia a dia, mas uma inclusão onde nós nos tornamos seguidores. Maria, ela se torna seguidora de Jesus. E seguiu a tal ponto que Maria estava lá no alto da cruz, quer dizer, aos pés da cruz de Jesus, Maria, no caso, a mãe de Jesus, e Maria Madalena estava ao seu lado. Ela acorda de madrugadinha, vai ao túmulo de Jesus. Então ali está representando todo o amor, todo o carinho, todo o respeito, toda a vinculação que foi criada com Jesus. No entanto, quando ela vê que o corpo não está lá, ela fica inconformada. Ela entra em sofrimento. Mas ali o próprio Jesus fala com ela. E é bonito porque Jesus a chama pelo nome. E quando ela é chamada pelo nome, o que acontece? Maria reconhece Jesus. E o chama de mestre. E Jesus fala, olha, vai, anuncia. que eu estou vivo. E aí ela foi aquela que anunciou, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E quando nós fazemos a experiência verdadeira do amor de Deus, nós somos capazes de ver o Senhor, sim. Ele se revela para cada um de nós. Ele se coloca ali na nossa vida para nos abençoar, para nos proteger, para nos amparar. Que assim como Maria que teve uma linda história com Jesus, história de conversão, de seguimento, e que possibilitou a ela ver Jesus, que nós também possamos ter assim uma linda história. E estejamos ali. Aos pés da cruz, como Maria, estejamos ali, não mais aos pés da cruz, mas também aos pés do sacrário, aos pés do altar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.